É isso aí! Consegui! A Sombra do Sete tocou a Sombra do Jotaro! Pensa não! Depois de ser atingido por um certo stand, Jotaro acabou virando criança. Azado inimigo que pensou que Jotaro tinha se tornado um garoto indefeso. Mas o que é isso? Ah não! Agora ferrou! Ele ficou super pequenininho! Ele virou uma criancinha de uns 7 anos de idade! Bora Jotaro! Mas que saco! Não me subestima só porque eu sou uma criança! Ora! 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 Ainda não acabou não! Agora é dose dupla, amizade! Eu não sei! Eu não sei!